Bom dia para todos vocês, bem-vindos ao Botanicamente Falando. Eu sou Marcos Alves, professor da Universidade Federal de Pernambuco, e estou aqui para mais uma vez conversar com vocês e a gente descomplicar um pouco e utilizar elementos presentes na nossa vida para explicar sobre botânica. A ideia de descomplicar a botânica através do nosso canal do Botanicamente Falando é pegar exatamente esses elementos que podem estar no jardim da sua casa, no jardim da casa da vizinha, no supermercado, na feira, pegar esses elementos que são tocáveis, são fáceis da gente perceber e entender o que está por trás disso do ponto de vista da ciência. Então, a minha ideia com o canal é sempre trazer uma informação botânica em que você, aí do outro lado da câmara, você pode, na sua própria casa, ver exatamente o que eu estou falando e entender um pouco que a botânica está no nosso dia a dia. Que a gente, em geral, é cego para informação sobre plantas, mas é que essa informação está no nosso dia a dia e pode ser, inclusive, muito bem utilizada nas aulas de ciências e biologia no ensino médio, no ensino fundamental. Eu vou voltar, hoje, o tema de hoje, é uma volta em um tema, uma família que a gente já falou, já conversou, mas como é recorrente em várias outras famílias, tem muita coisa para conversar e muita coisa para falar, então a gente pode se dar o luxo de voltar a falar de uma família já tratada em um vídeo anterior. E a família que eu gostaria de tratar hoje, mais uma vez aqui, é a família cactácea. A família cactácea, nós já conversamos, que é do grupo das eudicotiledôneas, é uma angiosperma, uma eudicotiledônea, e já falamos diversas coisas, inclusive, que elas são fortemente adaptadas ao ambiente árido e semiárido, porque elas têm estruturas e estratégias bastante particulares, como, por exemplo, as folhas transformadas em espinhos e o caule espessado, que faz a fotossíntese, que é um caule que armazena água. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma cactácea, que a gente tem aqui, reparem os espinhos, o caule é fotossintetizante, ou seja, é um caule verde, com clorofila, é onde ocorre o processo fotossintético nas plantas que não têm folhas, dos cactos que não têm folhas. Tem muita cera esbranquiçada, isso é cera epicuticular, isso ajuda a diminuir a perda de água para a planta. Os cactos, eles são bem representados, têm a maior diversidade nos ambientes com baixa disponibilidade hídrica, ou seja, os ambientes áridos ou semiáridos do continente americano, desde os Estados Unidos até o sul, a região sul dos Estados Unidos, o México e até a Argentina, Chile, têm alta representação de cactos nas áreas da Cordilheira dos Andes e no Brasil, como por exemplo, na Caatinga. Só que existem cactos também de ambientes úmidos, como é o caso aqui que eu trouxe aqui, um exemplo, que é do gênero peresca, que na verdade, essa planta que eu tenho aqui em casa, a gente usa muito, eu tirei quase um quilo de folhas recentemente, que é a Ora Pronobis, que é uma planta super recomendável na alimentação, é uma planta punk, que a gente também já falou dela, e é uma cactaça que tem folha, como a gente pode ver aqui. Também tem espinhos, se a gente olhar bem cuidadosamente, os espinhos são pequenos no caule, vou tentar mostrar aqui um pouquinho, acho que vai ser difícil de ver, porque os espinhos são pequenos e eles ficam bem aqui junto com o pecilo das folhas. Tem espinhos, mas tem folhas com lâminas expandidas, como a gente pode ver aqui, e é o que a gente usa na alimentação super nutritiva, recomendo muito, Ora Pronobis. Então a gente vê esses dois exemplos do cactos com folha e do cactos sem folha. Mas o que eu queria mesmo falar nesse vídeo de hoje, é que as cactáceas têm uma relação muito importante, tanto no processo de polinização, polinizado por diversos animais, como invertebrados e também vertebrados, como por exemplo morcegos e beija-flores. E as cactáceas também têm uma importância muito grande nessa associação com a fauna na dispersão dos frutos. Os frutos das cactáceas, eles podem ser dispersos, desde por pequenos lagartos na caatinga, que comem os frutos da cabeça de frade, por exemplo, como aves e morcegos e de outros mamíferos, que comem os frutos que são frutos carnosos, trouxe aqui um exemplo, e que tem uma grande quantidade de polpa, que é importante na alimentação. Eu trouxe como exemplo a pitaia. A pitaia é uma espécie comercializada de cactácea, na verdade é uma espécie epífita, que ela é utilizada na alimentação desde os aztecas. É uma espécie nativa da região do México e da América Central. E uma das características da pitaia é que ela tem uma polpa muito densa. É similar à polpa que a gente encontra, por exemplo, no Mandacarô aqui na Caatinga. Só que a pitaia é um representante comercializado, cultivado para a produção e comercialização dos frutos. Esse é o fruto do cactos, que a gente chama de pitaia. A pitaia pode ter a casca vermelha, ela tem uma espécie com casca vermelha e polpa branca, casca vermelha ou rosada é a polpa vermelha, e também tem uma pitaia, que é uma outra espécie de casca amarela com a polpa branca. O interessante é que o ovo, aqui a gente percebe que é o ipanto da flor, o ovário da flor que foi se expandido no fruto. As cactáceas têm um ovário semi-ínfero. Eu vou fazer um corte longitudinal e depois eu vou fazer um transversal, não vai ter diferença, como vocês vão perceber. Então, longitudinal é nesse sentido, isso é ótimo para a aula. Então, eu estou fazendo um corte longitudinal para vocês entenderem como que é essa organização do fruto da pitaia, o fruto das cactáceas. Então, isso aqui é o fruto da pitaia por dentro. Repara essa enormidade de pontinhos pretos. Esses pontinhos pretos são todos sementes. E o que a gente come, essa parte aqui toda do fruto, ao redor do fruto, ela não é utilizada na alimentação, mas o que a gente come é toda essa polpa que é maravilhosa. E que essa polpa, ela são os funículos que se desenvolvem. Funículo é o cordão umbilical que liga a semente à parede do fruto. Então, esse funículo se desenvolve, ele é super saboroso. Sujei a mesa aqui, porque é super aquoso o fruto. E esse fruto é altamente nutritivo. É utilizado na alimentação cru, ou também para produção de doces. É inclusive utilizado como cosmético para fazer máscaras faciais, para limpeza facial. É extremamente importante na alimentação, rico em fibras, usado desde os aztecas. E agora começou a ficar na moda por essa ampla comercialização. É um fruto muito utilizado, é chamado fruto dragão. É muito utilizado no sudeste asiático e cultivado no sudeste asiático, ainda que não seja originário do sudeste asiático. É um exemplo de planta que foi levada do continente americano e que se adaptou muito bem ao cultivo na Ásia e faz parte da cultura do sudeste asiático. Países como principalmente Tailândia, Vietnã e Camboja, usam muito e cultivam muito as pitaias e usam na alimentação. Existem diversos estudos que estão apontando que a pitaias tem um papel importante no controle do colesterol e propriedades como zinco, minerais diversos. Então é um alimento muito rico para ser utilizado na alimentação. E como as cactáceas, a gente come o fruto, mas também de algumas a gente pode comer as folhas como da hora pronópolis. Eu recomendo, você também que tiver acesso, experimentar o fruto do mandacaru, que é uma espécie nativa do Brasil, da caatinga, e que também tem um fruto delicioso. Não é tão grande quanto o fruto da pitai, mas é tão gostoso quanto. Então a gente vai ficando por aqui com o vídeo sobre a família cactácea. E as diferentes estratégias da família cactácea, mas também a sua utilização econômica, tendo como exemplo a fruta que a gente mostrou aqui, o fruto da pitaia. Um forte abraço para vocês, até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.